A Câmara Municipal de João Pessoa realizou sessão solene em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor e ao Dia Mundial da Água em conjunto com a Assembleia Legislativa. Veja na reportagem de Meire Alves. A sessão solene em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor e o Dia Mundial da Água aconteceu de forma conjunta entre a Câmara Municipal de João Pessoa e a Assembleia Legislativa da Paraíba e contou com a presença de representantes de diversos órgãos ligados ao consumidor como também representantes de órgãos de defesa da água. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara e foi proposta pelo deputado estadual Ranieri Paulino e o vereador Odão Bezerra. Essa lei que foi um divisor de águas para a cidadania no Brasil ensinou o povo a ser mais atento com os seus direitos, a reclamar. E uma lei que influenciou tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil. Outro momento que vamos dedicar hoje na Câmara é com relação a algo extremamente importante e vital, a água. Água que na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente foi tido como um patrimônio da humanidade e a água é vida. Os nossos rios pedem socorro, as nossas nascentes estão morrendo e é preciso que conclame-se a sociedade, não apenas o poder público, mas o cidadão também para a responsabilidade em preservar. Para o deputado estadual Ranieri Paulino, a luta pelos direitos do consumidor vem se tornando cada vez mais presente e hoje existe um movimento importante com a presença de órgãos de defesa estadual e municipal. Hoje a grande riqueza mundial é o conhecimento, é quem tem o conhecimento. E, inclusive, isso tem sido cada vez mais desafiador, na medida, como o Roger colocou bem aqui, na lei de proteção de dados. Nós fizemos audiência na Assembleia, a CDL foi parceira disso, o Serasa Experience também. Então, nós temos que criar os mecanismos. E essa dicotomia entre empresários e consumidores ou entre empresários e empregadores e empregados, tem gente que lucra muito com essa guerra. A superintendente do PROCON estadual, Késsia Liliana, destacou que, no ano passado, o PROCON realizou 31.907 atendimentos e que a sede do órgão de João Pessoa foi responsável por 63% deles. É um número extremamente expressivo, com uma resolutividade de mais de 95%. Então, é importante que a gente possa destacar isso, porque é um resultado extremamente positivo aquele consumidor. E vários foram os avanços do CDC. É necessário que esses órgãos de defesa do consumidor, a exemplo do PROCON, a exemplo da Defensoria Pública, no Ministério Público, eles possam auxiliar os consumidores nas suas tratativas. Também estiveram presentes na sessão especial o promotor do Ministério Público da Paraíba, José Farias, o secretário municipal do Meio Ambiente, o Elinson Araújo, além de representantes da Cajepa e da Sudema. A parceria Sudema e o PROCON iniciou na abertura do Praia Limpa, em dezembro. E nessa parceria, a gente, tão feliz, houve já outros encontros. E nesse encontro, a doutora Kessler nos convidou para estarmos juntos realizando algumas atividades para o Dia Internacional do Consumidor. Pensando também na proposta de algo, na temática de uso consciente, estamos na proximidade do dia 22, que é o Dia Mundial da Água. Então, juntas, pensamos na proposta de realizar uma semana do uso consciente. Então, ao trazer a proposta de uma vida mais saudável e sustentável, consumir menos.